Eu tenho dito aqui no canal, desde o início da pandemia de covid-19, que o coronavírus veio impor à humanidade lições de humildade e lições de solidariedade. E parece que um certo segmento da população não assimilou essas lições que são impostas no nosso dia a dia. Hoje eu quero falar especificamente das populações indígenas do Brasil e a vulnerabilidade à qual essas populações estão submetidas em relação à pandemia de covid-19. Eu diria mais ainda, essas populações estão tendo essa vulnerabilidade escancarada agora com a pandemia de covid-19. Mas ela é histórica, porque as populações indígenas no Brasil sofrem há décadas com os garimpeiros que invadem as suas terras em busca de ouro, levando doenças para dentro das terras indígenas, sofrem também com pecuaristas e madeireiros que desmatam a floresta, pecuaristas para ampliar os pastos para a criação de gado, madeireiros para vender de forma ilegal, muitas vezes, a madeira extraída da floresta. Então, quer dizer, são situações que há décadas as populações indígenas lutam e sofrem. Eu já mostrei aqui um outro vídeo que os índios vivem integrados com a natureza. Eles tiram da natureza apenas aquilo que é necessário para a sua subsistência. Enquanto que o homem branco quer transformar a natureza e explorar ao máximo os recursos naturais, sem se preocupar com a degradação que eles podem causar em suas atividades. Bom, também já mostrei aqui num vídeo passado que é exatamente essa degradação ambiental que faz as pandemias surgirem. Essa semana passada, dia 11 e dia 12 de julho, o jornal El País publicou duas matérias relacionadas à pandemia de covid-19 em terras indígenas. E o cenário é bastante preocupante. Numa primeira matéria, que é intitulada O coronavírus está quebrando a nossa crença, eles mostram que os próprios rituais funerários dos indígenas estão completamente alterados em função da pandemia de covid-19. Algumas tribos indígenas têm o hábito, no Alto Xingu, de vestir o morto como se ele fosse para uma festa. E os indígenas relatam que, em função de estarem tendo que enterrar os mortos em caixões lacrados, e aí eu lembro que a OMS não confirma se uma pessoa morta durante o velório pode passar coronavírus para as demais pessoas que estão ali presentes. Mas, enfim, o fato é que alguns indígenas estão sendo enterrados em caixões lacrados e eu achei bem interessante aqui a fala de um líder indígena, de um povo do Alto Xingu, chamado Kuikuru, que ele diz o seguinte Então, quer dizer, isso é um aspecto cultural que nós temos que levar em consideração dentro dessa pandemia. E as autoridades têm que orientar as populações indígenas para que esses rituais fúnebres, esses rituais funerários, sejam minimamente afetados, porque isso altera muito a lógica de sobrevivência dos povos indígenas. Mas talvez a tragédia maior seja a abordagem do atual governo em relação à pandemia de covid-19 em terras indígenas. Na semana passada, o Ministério da Defesa convidou uma série de jornalistas para cobrir uma viagem a uma terra Yanomami, onde equipes médicas iriam fazer exames de testagem em 300 indígenas e eles queriam que isso fosse noticiado na imprensa. Os líderes indígenas reclamaram que não foram consultados e que a equipe chegou de avião da Força Aérea de surpresa. Eles temiam, inclusive, que o coronavírus viesse no avião, tamanha quantidade de pessoas que participou dessa operação, que durou apenas três horas. Ao término das três horas, foram entregues cestas básicas aos indígenas com itens alimentícios que não fazem parte da dieta dos indígenas, como arroz, feijão e batata frita, e depois foram embora com as fotos e os registros para serem divulgados na imprensa internacional. Ou seja, pareceu mais uma ação midiática, porque o governo, embora não queira admitir, mas ele precisa demonstrar ao mundo que está preocupado com os povos indígenas. Então, pareceu mais uma ação midiática do que, propriamente, uma ação sistemática de preservação da saúde dos povos indígenas. Os indígenas, inclusive, reclamaram o seguinte, que nessa tribo específica não havia nenhum caso de covid-19, como, de fato, os exames demonstraram que não tinha nenhum caso de covid-19, mas eles tinham casos de lombriga, casos de pneumonia e casos de diarreia. E a equipe não foi preparada para dar apoio a essas doenças que são tão mais graves que a covid-19, porque acometem com muita frequência as pessoas daquela tribo específica. Então, eu acredito que o olhar em relação à pandemia de covid-19 em povos indígenas deve ser um olhar diferenciado, sim. Deve ser um olhar que leve em consideração os aspectos culturais e religiosos que são passados de geração em geração durante séculos. E esses povos têm, nessa identidade cultural, nessa identidade religiosa, um elemento muito forte da sua cultura, um elemento muito forte da sua sobrevivência enquanto um povo autônomo. É muito importante que o governo seja sensível a essa situação e que não monte operações meramente para levar uma imagem positiva para o exterior. Ou seja, nós não precisamos olhar para os povos indígenas como um elemento de propaganda das ações governamentais em relação ao combate da pandemia de covid-19. E, por fim, eu diria para vocês que eu acredito que o Estado brasileiro tem que estender os seus braços para proteger os povos indígenas do nosso país, porque, sem isso, o Estado brasileiro estará sendo irracional e estará, mais que isso, contribuindo para erradicar o último lampejo de racionalidade genuinamente brasileira, que é a cultura indígena. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, forte abraço e até a próxima.